Abril Verde, você já ouviu falar? É um mês dedicado à conscientização sobre a segurança do trabalho. A Câmara aderiu a esse movimento e a gente tem algumas normas municipais sobre esse tema para te apresentar. Vamos juntos em mais um Edlin. O mês de abril também é dedicado a uma causa muito importante, a prevenção aos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. As leis maiores sobre direitos dos trabalhadores e segurança no trabalho são de ordem federal. Lá tem todas as condições que os patrões precisam garantir para seus empregados trabalharem bem e em segurança. Muitos desses acidentes de trabalho ocorrem por puro descaso com as normas, como, por exemplo, a ausência desses EPIs, que são equipamentos de proteção individual. Tudo deve ser pensado e disponibilizado de acordo com a atividade que o trabalhador exerce. O trava-quedas é o sistema de segurança do todo alpinista. Primeiro ele coloca o trava-quedas, ele é o primeiro a entrar e é o último a sair. E depois a gente coloca o descensor, certo? E na outra corda vai o descensor, onde vai estar todo o nosso peso. Esse é o sistema de descida da gente. Coloca a corda aqui, a corda simplesmente desliza no descensor, onde a gente puxa a lavanda, certo? Caso o nosso peso seja demais, a corda chegue a atorar, o que vai nos salvar é o trava-quedas da outra corda. As cordas suportam 3 mil quilos. E a prevenção é a grande chave quando se trata de segurança do trabalho. É por isso que aqui no município de João Pessoa existe legislação somente para isso. Em 2015, a nossa lei orgânica municipal ganhou uma sessão inteirinha só sobre segurança do trabalho e saúde do trabalhador. A lei orgânica é como se fosse a nossa Constituição, sabe? E aí foi acrescentado um tópico sobre direitos, garantias e condições de trabalho e assistências às vítimas de acidentes. Em 2016, se tornou obrigatório em todas as licitações e contratos aqui em João Pessoa, uma cláusula que determina a capacitação dos trabalhadores para a prevenção a acidentes. Isso significa que a empresa ou fornecedor dos serviços ao município precisa observar e instruir sua mão de obra sobre os cuidados de segurança. Se essa capacitação não acontecer, o pagamento da obra ou serviço à empresa pode ser suspenso até a regularização. E aí, gostou de aprender mais sobre isso? Abril verde está chegando ao fim, mas você tem que lembrar que os cuidados têm que ser todo dia, tá? Eu vou ficando por aqui, muito obrigada, mas a gente se vê na semana que vem. Tchau!